Hoje nesse banho vai ter limpeza profunda, shampoo papai e cassis e o condicionador. Primeiro banho eu fiz com limpeza profunda, ele abre a cutícula e deixa o limpinho preparado para receber os próximos produtos. Passei shampoo papai e cassis, ele é responsável para manter o pelinho cheirosinho e limpinho por muito mais tempo. Nosso queridinho para fechar a cutícula, condicionador de papai e cassis também. Pensei em toda a pelagem, nas pontinhas do pelo, fiz essa massagem, deixei agir 5 minutinhos, fiz o enxago e já dá para ver a diferença. Passei um living com o pelinho ainda úmido, fiz a secagem e olha só gente, que pelo maravilhoso. Passei o perfume da mesma linha e ela está incrível, olha só gente, que brilho. Essa pelagem é maravilhosa né gente.